E aí galera, tudo bem? Seguinte, conviver com a alopecia é muito difícil, não é fácil. Existem altos e baixos. Por que eu estou dizendo isso? Já tem um tempo que eu estou utilizando meu tônico, graças a Deus, a minha natureza, o universo. O tônico ele suja efeito, ele é maravilhoso, ele devolve os nutrientes, as vitaminas, tudo que eu necessito para o folículo capilar, para o bumbu capilar. Mas assim, é uma luta diária, não é do dia para a noite que acontece, as pessoas ficam me perguntando, não é problema perguntar, tudo bem, eu respondo, mas não existe milagre. Infelizmente a ciência ainda não está tão desenvolvida para termos esse milagre, e carecas voltarem a ter cabelo de novo, ou quem está perdendo cabelo, parar. Porque acredito que são vários fatores. Primeiramente, eu já falei com vocês, eu tenho o DHT, que é o de hidrotestosterona, que afeta a testosterona, e aí faz com que o cabelo caia. Ok. Outro ponto é a pele oleosa demais. A minha não é uma pele oleosa, é uma pele extremamente oleosa. Do tipo que eu tomo banho, depois de três horas, minha pele já está em extrema oleosidade, produzindo mais e mais, em grande demasia, isso é péssimo. E assim, não é fácil vir aqui e falar com vocês, mas também não vou esconder isso. Isso é um problema que não afeta só a mim, mas outros, homens, mulheres e jovens. Infelizmente, até jovens. Vários rapazes de 20, 22 anos, conversam comigo, falam, relatam os casos, enfim. Comigo aconteceu há dois anos atrás, que eu realmente notei, mas assim, eu não sou bobo, não sou louco, isso vem acontecendo, só que a gente não repara. É algo que quando você repara, e eu só reparei há dois anos atrás, mas significa que já ocorreu, você perdeu já milhões de fios. E você vai reparar porque quando você olhar no espelho, ou quando você olhar no ralo do banho, um dia você vai ver buchas e buchas de cabelo. Bom, já falei que eu tenho DHT, que eu tenho pele oleosa. E o pior de tudo, o terceiro e o pior, o estresse. O estresse é algo que acaba com a gente. Então, assim, eu passei por uma situação emocional que me tirou do balanço, digamos assim, me desestabilizou. E eu fiquei muito mexido emocionalmente, eu fiquei com raiva, e eu saí um pouco fora de mim. E há um ano e dez meses, os cabelos não caíam, só caíam normal, cinco, dez fios. Hoje, ocorreu uma queda, assim, muito grande. Eu lavei o cabelo e fios vieram assim na minha mão. Eu fiquei muito preocupado. Aí, isso foi quando eu passei o meu co-wash. Aí eu pensei, não, tudo bem, de repente alterações nos hormônios. Aí eu peguei, passei uma hidratação no cabelo, fiz aquela massagem gostosa. E nunca eu fiquei nesse momento. Mas quando eu fui tirar a minha hidratação, mais um monte de cabelo assim veio na minha mão. Eu fiquei, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? E aí foi que eu lembrei que há dois dias atrás, eu passei por uma situação que me estressou muito. Naquele momento, o cabelo não caiu nem nada. Mas passaram-se dois dias, hoje eu tive uma reação. Então, assim, é fácil? Não é? É difícil estar aqui? Sim. Mas o que eu vou fazer? Eu não vou me desesperar, eu estou triste, tá? Isso deixa a gente triste, sim. Mas eu estou com a cara limpa. Venho aqui falar com vocês, informar que, dependendo da situação que um homem, uma mulher, um ser humano venha a passar, pode sim ter, ocasionar a perda capilar. Os fios vão cair, tá? Infelizmente, é uma forma que o organismo reage, né? E aconteceu comigo. Então, assim, eu perdi vários fios, né? Quando eu lavei, quando eu hidratei, aí eu peguei, depois que eu tirei minha hidratação, passei o condicionador, né? Lavei. Peguei meu tônico milagroso e coloquei no couro cabeludo. Fiz aquela massagem maravilhosa de 10 minutos, né? Coloquei, ó, aqui um pouquinho do Yamasterol. Esse é um amarelinho de babosa. E vou tocar no barco, vou tocar na vida. Vou voltar agora a... por mais cebola. Então, pra fortalecer aí meu folículo capilar, a unidade capilar, o bubo capilar, eu vou bater a cebola sempre agora com a casca dela, sim. Com a casca da cebola. Devido aos nutrientes e vitamina que contém a casca, né? Da cebola. Tô colocando aí o rengibre também com casca. Eu lavo, higienizo bem e tô utilizando. Com a graça de Deus, eu amo a natureza, o universo. Essa queda vai de novo cessar. Eu voltei a me acalmar. Mas assim, a intenção desse vídeo hoje é relatar o seguinte pra vocês. Não se desesperem. Acreditem em Deus, amo a natureza. Evitem ao máximo situações de estresse. Porque aconteceu comigo um ano e dez meses que eu não tive nada. Absolutamente nada. Nenhum tipo de alteração de hormônio. Nenhum tipo de alteração assim. emocional. Mas aí aconteceu agora. Eu não quero falar sobre. Tá? É passado. Pus uma pedra. Acabou. E eu vou tocar o barco daqui pra frente. Então assim, ela veio, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui o topo. Ó. Como vocês sabem, essa é a minha parte que tem a queda. Tá? Aqui atrás eu não tenho queda, gente. Meu cabelo é perfeito aqui atrás, do lado. mas essa parte aqui, ó. Da minha linha da frente. O scalp médio, que é o topo. E o cocoroto teve uma queda assim bem drástica mesmo. Que foram bolas de fio assim. E eu vi meus cabelos grossos, bonitos, sadios indo pro ralo. Peguei, juntei tudo, coloquei a sinapia pra ver. Nunca mais um ano e dez meses que eu não via nada disso ocorrer. E agora que vai completar um ano e onze meses devido a essa esse problema emocional ocorreu. Então assim, lembre-se, não se desespere, continue na luta, acreditem, gente. Em Deus, na natureza, primeiramente, nas forças positivas do universo, entrega pro universo. joga. E eu tô acreditando muito no meu tônico. Eu vou fazer ele com mais força ainda, com mais energia expositiva pra conseguir superar isso. E vim falar aqui com vocês que realmente voltou a equilibrar. Tô na luta. Não vou mentir pra vocês. Ocorreu. E assim, ó, vou quebrar agora o durinho do tônico milagroso pra ver como é que fica o cabelo. ainda tá umedecido na nuca, então quer dizer que eu ainda não posso me deitar, eu tenho que esperar secar bem. Contudo, se eu precisar me deitar, eu devo utilizar uma fonte de calor, ou seja, um secador na temperatura média. Nunca na temperatura máxima, devido ao fato que ele vai fazer mal pro fôlego capilar, pro cabelo, vai estourar, principalmente vai estourar os filhos. Mantendo a distância de uns 15 centímetros, assim, de distância do secador, do seu topo da cabeça, dos seus cabelos, tá? É o mais aconselhável. bom, olha como que tá atrás. Tchau. Bom, gente Então, sendo bem honesto Para com vocês Para quem está me seguindo Ainda me acompanhando na minha jornada Eu vou continuar assim Com fé em Deus Na minha natureza No universo Na luta Foram um ano e dez meses Que eu não tive quedas agressivas Que eu não tive problema Que o meu emocional estava ok Que eu estou conseguindo controlar A minha oleosidade da minha pele O que não é fácil É uma luta diária Que eu estou indo a dermatologista Que eu converso Que eu busco informações Que eu leio muitos artigos científicos Que eu busco me informar sempre Mas assim o emocional Tem hora que não conseguimos controlar Sai do nosso controle Estoura E não foi no primeiro dia Foi no segundo Que ocorreu a minha queda capilar de novo Mas assim Nada como no passado Mas Eu não quero que essa queda continue Eu vou relatando com vocês Eu vou falando com vocês Como é que está Só que eu vim aqui Relatar o que aconteceu E o que eu vou fazer agora É continuar a minha luta Fortalecendo mais ainda O meu tônico milagroso Com a cebola Com a cebola no dia da lavagem No dia da lavagem Eu vou pegar a minha cebola roxa Com casca Vou cortar E colocar no liquidificador Vou bater Vou utilizar o gengibre Também higienizar ele E usar com casca Para bombar mais o meu tônico milagroso E assim da continuidade Eu entregui Na mão de Deus Do universo Se Deus quiser Vai dar certo Meus cabelos vão voltar a brotar Crescer E é isso Obrigado Desculpa qualquer coisa E vamos seguir A vida que segue Vamos dar força Um ao outro Para conseguir Se tiver alguém Passando por isso Ou já passou Comenta aí Fala como foi Como reagiram Eu estou assim Pensando agora Coisas positivas Tenta relaxar Colocar a pedra mesmo No passado E é isso aí Seguir em frente Tá bom Coisas boas vão acontecer Pois Deus nunca tira nada A gente Sem abrir uma portinha Para conseguirmos Passar por aquela situação Tá bom Força Abraço a todos Amém